Eita Eita Zueira Uma pessoa só Zueira Aqui na teta Sangue no fim Fica jogando Jorrando sangue pela bunda Esse bi Aí faz a mesma coisa Que nem você Da barra votar Ah, você já deu barra votar? Ah, aquele da barra votar 3 Ah, aquele da barra votar 3 Tá da hora minha roupa no zone Tá, tá estilo Aquela camisa preta Ah, eu queria que aquela roupa fosse separada Queria tirar aquela lova Hã? Queria tirar aquela lova Lova viado, né? Não, a lova ficou zoada, parece que é um Dildo no braço Super Gui tem um Dildo na bunda Eu conheço uma pessoa que tem no corpo tudo Né, Bia? Ô, Bia, você tem um Dildo? Não tem dinheiro pra comprar O Dildo é aquela minhoquinha que você disse que você tem É Tais Jutsu É Tais Jutsu Tais Jutsu Tais Jutsu Mas é do velho Não me pegue que não tá valendo Mica, você não vai acreditar no shampoo que eu peguei Qual? Ele fala uma coisa aí muito gay Hora de mostrar a nossa de verdade Isso daí é bonito É muito próxima desse daí Gema Gema, são por emoção Sim Pura emoção Pura emoção Pura emoção Pura emoção Dizete Eu peguei ele aqui no tráfico Deve ser uma bosta Márcio Pura emoção Tão tipo, cara Saiu do Sturm e ela vou destruir Nossa, eu tou passei do lado dela e se Dildo Pura emoção Deve ser uma bosta Pura emoção Ela me viu Ela me viu Ela passou a voz na minha frente FF o nome na mão isso 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 continua isso volta não o o que que eu acho que com o nome de gilva no lol será que eu digo não sei não porra porra ele vai viver acho que que você fica com a equipe o rumo é impossível de me achar imagina lá embaixo na cara ele é viciado de leblanc pergunta gilva você joga zanicoado joga tem cinco mais dez aí eu me presta ele sim aí você perdeu perdeu o corinthiano corinthia gilva playboy que é curitiba peraí porra 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 o povo a população fixei a tempo ela me viu ela me fez uma caixa e pico no rio você viu não viu a mata não mata não mata não mata não mancada 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 faz sinal faz sinal ó eu te dou um docinho te dou um docinho não ah um pena porque ia dar outra coisa eu te dou meu docinho sei que você gosta porra mancada sabe que eu te amo zoeira o jac o jac o viado o meu deus o o o o o o Obrigado.